Olha, uma situação que é muito comum durante as ações policiais, apreensões de dinheiro, né? Em muitos casos, os valores são expressivos. A gente mostra aqui, ali apareceu até a nota de 200, a cédula de 200, né? Mas você sabe pra onde vai o dinheiro apreendido? Viu que você me perguntou isso um dia desse? E eu te respondi, né? Olha lá, gerou uma pauta. Eu te conto agora na reportagem. Pode balançar. Você certamente já viu muitas imagens como estas aqui nos nossos jornais. São armas, drogas, joias apreendidas pela polícia. Muitas vezes com pessoas presas por tráfico de drogas. E geralmente, junto deste material, há também alguma quantia de dinheiro em espécie. Geralmente, esse tipo de ocorrência, assim, quando envolve a apreensão de qualquer tipo de objeto, tanto na condução de indivíduos, quanto na qualquer apreensão envolvendo droga, envolvendo crimes com patrimônio e outros crimes em si, tanto na polícia militar atuante aqui em Governador Valadares, como na polícia militar atuante em Minas Gerais inteira, normalmente você faz a prisão do autor, né? Você recolhe os objetos ilícitos que ele está aportando e conduz tudo para a delegacia de polícia civil. Só em 2023, em Governador Valadares, a polícia apreendeu quase 150 mil reais em dinheiro. A maior parte desse valor veio de ocorrências do tráfico de drogas. O carro-chefe nosso que está envolvendo dinheiro mesmo, aqui é o tráfico de drogas, né? Aqui a polícia militar, os militares atuantes aqui na cidade, quando eles fazem a prisão de tráfico de drogas, normalmente, além da droga, tem o objeto também que isso arrecada, né? Que é o dinheiro, né? E, normalmente, o dinheiro vem em situações fracionadas, né? Normalmente, o usuário, ele chega, ele efetua a cúmula do pagamento em dinheiro em espécie, e, normalmente, quando a polícia militar atua e faz a prisão desses autores que têm envolvimento de tráfico de drogas, via de regra, né? É, usualmente, também encontrado dinheiro. Esse dinheiro também, como o material ilícito do tráfico de drogas e o autor, eles são conduzidos pela delegacia, esse material, tanto a droga quanto o dinheiro, eles são lacrados em objeto próprio, que nem eu falei anteriormente, para respeitar a cadeia de custódia, e lá, após o feito flagrante pela polícia civil, ele também é encaminhado para o órgão competente. Para a polícia civil, a forma como o dinheiro normalmente é encontrado com suspeitos já representa uma espécie de padrão que aponta indícios de envolvimento de pessoas com tráfico de drogas. As grandes apreensões, as quantias, elas são realmente em cédulas e fracionadas, né? Na verdade, isso é um indicativo para a gente que aquele destino só o tráfico de drogas. Você vê aí uma substância que é vendida por 10 reais, 20 reais, dependendo da substância, seja uma maconha, seja um crack, seja uma cocaína. Então, eu sigo que, na verdade, isso aí seria uma estratégia meio burra, né? Porque se você é pego com drogas e dinheiros, principalmente em cédulas fracionadas, é um grande indicativo que aquela quantia é, sim, proveniente da venda de drogas. Depois que o dinheiro é apreendido e entregue à delegacia, a polícia civil realiza um trabalho de análise dos materiais e uma investigação para averiguar se o dinheiro é resultado de algum crime. Esse material, ele vai ser também lacrado em veloz para que possamos preservar a cadeia de custódia e o judiciário, quando nós concluímos as investigações, enviarmos ao poder judiciário que tramitar todo o processo, dando direito à ampla defesa para aquela pessoa que está sendo julgada, se houver uma condenação final, uma das penas que está sujeita a essa pessoa é a perda de bens, a perda desses valores que foram apreendidos, que estão vinculados ao processo. Enquanto as investigações acontecem, o delegado explica que os valores apreendidos são depositados em uma conta bancária. Nós determinamos o depósito judicial desses valores, esses valores são depositados em estabelecimento bancário oficial e fica à disposição do poder judiciário, uma conta do poder judiciário. E como eu disse, ao final desse processo, a pessoa terá a oportunidade de se defender, de tentar provar que essa quantia tem uma origem lista, mas em não conseguindo comprovar e havendo indícios, elementos e provas, ao final de um processo, que essas quantias são obtidas a partir do tráfico de drogas, essa quantia, como eu disse, o juiz deverá decretar a perda desses valores e revertido então ao Fundo Nacional Antidrogas. Mas o que acontece quando o dinheiro apreendido inclui notas falsas ou moeda de outros países? Com relação à cédula estrangeira, conforme a própria lei determina, tem que haver conversão em valores em moeda nacional. Havendo a conversão, aqui é o mesmo procedimento, faz-se depósito. Havendo comprovadamente que essas cédulas são falsas, são cédulas falsificadas, em virtude da competência, da atribuição para apuração dessa situação, compete à Justiça Federal julgar essas situações, feito um desmembramento dessa situação, encaminhada à Polícia Federal, responsável então pela apuração dessa falsificação dessas cédulas, dessas moedas. Ah, eu quero aqui parabenizar a nossa produção, né, por essa pauta. É uma coisa que as pessoas sempre perguntam, né, quer dizer, está aí a resposta, né. Legal demais a gente trazer essa informação aí. Legal demais a gente trazer essa informação aí.